Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5 peças que todo homem deve ter em 2022, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculina, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse vídeo, nesse botão vermelho aqui embaixo, é porque eu tô com um vídeo na cabeça, porque aqui no canal tem um vídeo de 10 coisas que todo homem deve ter, 10 peças que todo homem deve ter no armário, acho que 6 peças que todo homem estiloso deve ter, enfim, tem vários vídeos aqui no canal, mas esse vídeo é pra você que tá em 2022, você precisa ter essas peças, beleza? Se você assistindo esse vídeo antes de 2022, essa é uma mensagem do futuro pra você. Primeira peça é uma camiseta oversize, ainda existem alguns caras que estão na dúvida se o oversize incorporou dentro do nosso guarda-roupa, incorporou é meio forte, né? Mas se o oversize é uma peça que agora faz parte do nosso guarda-roupa, e sim, pelo menos o que diz respeito às camisetas oversize, elas fazem parte do nosso guarda-roupa, então se você ainda não tem nenhuma, você quer ter um estilo mais, sabe, mais hypado, passar uma imagem mais moderna, você precisa ter uma camiseta oversize no seu guarda-roupa. Pra quem tá perdido, muito perdido, camiseta oversize são aquelas camisetas maiores, geralmente, a costura aqui, ó, essa daqui não é uma camiseta oversize, e aí, ó, a costura aqui, ó, ela pega no ossinho desse ombro. Geralmente, a camiseta oversize, essa costura, ela pega mais aqui no meio do ombro, a manga não é tão justa, ela é mais larga, enfim, tô deixando várias referências aí pra vocês. Pra você que já sabe o que é uma camiseta oversize, essas referências aí servem pra, de repente, abrir a tua mente aí, e você ver os modelos, os looks, como você pode usar essa camiseta oversize. E aqui no canal tem vídeos falando de como usar camiseta oversize, vai lá, dá uma olhada caso você, né, esteja precisando de inspirações pra isso. Segunda peça é uma calça jogger. Calça jogger são aquelas calças com elástico na barra, essa é uma das calças mais hypadas do momento. Então, se você quer ter um estilo contemporâneo, um estilo antenado, cara que tá ligado na moda, tá, sabe, pô, não, quero tá me vestindo com tudo que tá em alta e tal, você precisa ter uma calça jogger caso você ainda não tenha, porque, cara, ela é essencial no guarda-roupa de um homem agora, em 2022. Terceira coisa que você precisa ter é uma pulseira. Cara, eu me amarro demais, uso várias, mas assim, várias não de uma vez só, porque eu não acho legal, mas assim, o máximo que eu costumo usar são três. Pra mim, é o limite, mas tem gente que tem estilo pra usar mais ou gosta de usar mais. Pelo menos uma pulseira é interessante que você tenha no teu guarda-roupa, porque isso vai dar, sabe, vai dar um pouco mais de estilo, vai dar um pouco de autenticidade, vai dar um pouco mais de personalidade no teu look. E aí, personalidade que eu digo, por quê? Existem pulseiras de todos os tipos de materiais. Exemplo, ó, aqui eu tô com uma de pedra, que tem aqui no meio miçanga e tem pedras naturais também. Tô com uma aqui que é de corda com acabamento de metal. Existem pulseiras que são só com pedras naturais, pulseiras só com miçanga, pulseira de corrente, pulseira de ouro, pulseira de prata, aquelas tipo de palha, sabe, que são bem mais rústicas, de couro. Então, isso vai transmitir um pouco da sua personalidade. Os acessórios que a gente usa vai muito além de alguma coisa que a gente tá usando ali, de repente a roupa, né, pra proteger do frio, do calor, ou, sei lá, porque você tem que tá vestido. Não, isso aí, usa isso como forma de expressar a sua personalidade, porque isso vai ser muito interessante pra você. Todas as áreas da sua vida, seja na sua área profissional, que empresa que não quer ter um funcionário criativo, um funcionário autêntico, um funcionário que tenha opinião, que tenha personalidade mesmo. Então, qualquer empresa que é um funcionário desse. E as pessoas também, as pessoas querem ter amigos, querem se relacionar de qualquer forma que seja. Pessoas que tenham personalidade e que consigam se comunicar muito bem. E você usar as suas roupas pra você comunicar a sua personalidade, você só vai ter a ganhar com isso. Então, você tem uma pulseira que faça parte do seu estilo, que transmita a sua personalidade, você precisa ter uma. Quarta coisa que todo homem deve ter no guarda-roupa, neste momento, é um sneaker mais robusto. Gente, existem tênis casuais, existem tênis esportivos, não existem sapatênis, porque não é pra existir mais sapatênis. Então, na verdade, eles existem, mas você não precisa ter um desse no teu guarda-roupa. O que você, de fato, precisa ter é um sneaker mais robusto, porque isso é uma parada que vai, né, é toda nessa vibe de passar uma imagem contemporânea, né? Porque, assim, aqui no canal tem um vídeo de peças atemporais que todo homem deve ter. Que são peças que todo homem deve ter, de fato, pra conseguir montar looks estilosos. Esse vídeo aqui é especificamente pra homens que querem montar looks atualizados, atemporais. Então, um sneaker robusto vai valorizar muito o teu look e vai passar essa imagem. Quinta peça, quinta coisa que todo homem deve ter no guarda-roupa, agora, em 2022, é inadmissível se você não tenha, é uma bolsa, uma mochila, uma bag, enfim, alguma coisa pra carregar, um acessório pra carregar as suas coisas. Gente, não existe mais essa de você sair e ficar pedindo as pessoas pra colocar as coisas na mochila, na bolsa delas, né? Às vezes, as mulheres sofrem muito com isso, né? Que o cara quer sair com carteira, chave, celular, enfim. E aí, chega um determinado momento que ele quer fazer o quê? Colocar isso tudo dentro da bolsa dela e ela tem que ficar carregando. E aí, isso que eu vou falar aqui é etiqueta. Isso é etiqueta. Um homem não deve carregar a bolsa de uma mulher. Isso não quer dizer que ele não seja cavaleiro. Não, isso não faz parte da etiqueta. Se a mulher saiu de casa com aquela bolsa, ela tem que levar a bolsa desde o momento que ela sai até o momento que ela volta. Isso faz parte da regra de etiqueta. Então, o homem carregar a bolsa de uma mulher pode parecer cavaleiro, mas, enfim, você olha e vê que é um casal que não tem, sabe? Não tem etiqueta, não conhece, enfim. E aí, cada um vai pro teu lado. Se você quer ir pro outro lado de, tipo, ah, beleza, não me quero conhecer mesmo, enfim, vai pra esse lado. Mas se você quer ir pro lado do cara que, do casal, né, sabe? Antenado, que sabe, né, das coisas que são modernas, estão atualizados. É assim que funciona. Então, não tem essa de você carregar a bolsa dela e também não tem essa de você pedir pra colocar as coisas na bolsa dela. Gente, hoje em dia existem mochilas, pochete, shoulder bag, chest bag. Gente, existem vários acessórios que você pode usar pra carregar as suas coisas. Desde acessórios grandes até acessórios pequenos. Então, não tem mais desculpa. Agora, em 2022, você precisa ter algum acessório no teu guarda-roupa pra você carregar as suas próprias coisas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Futuro, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!